Nós vamos interromper o NBR Notícias para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto o velório do arquiteto Oscar Niemeyer, que nesse momento o corpo está sendo deixado do Palácio do Planalto para caminho do Rio de Janeiro. Estão acompanhando agora a saída do corpo do arquiteto Oscar Niemeyer do Palácio do Planalto está descendo a rampa nesse momento a caminho da base aérea de Brasília para seguir então ao Rio de Janeiro. O arquiteto Oscar Niemeyer, de 104 anos, morreu na cidade do Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira. Ele estava internado desde 2 de novembro. Niemeyer esteve lúcido até amanhã desta quarta-feira, quando houve piora no quadro de infecção respiratória e ele precisou ser entubado e sedado. Reconhecido internacionalmente por suas obras, Niemeyer completaria 105 anos em 15 de dezembro. Autor de mais de 600 projetos arquitetônicos, Niemeyer foi internado várias vezes nos dois últimos anos. A última foi em 2 de novembro, quando foi submetido a tratamento de hemodiálise e fisioterapia respiratória. Você acompanha o corpo do arquiteto Oscar Niemeyer descendo a rampa do Palácio do Planalto, sendo aplaudido pela multidão, pelos populares que acompanharam o velório durante toda a tarde no Palácio do Planalto. Você acompanha ao vivo imagens aí pela NBR. O corpo, o caixão de Oscar Niemeyer seguirá em carro aberto no carro do Corpo de Bombeiros até a base aérea de Brasília, de onde segue para o Rio de Janeiro.